Música Cinco, quatro, três, dois, um, vai 100 sobre mataburro, esquerda 6 muito longa, sobre alto 30 Direita 6 muito longa, sobre alto, abre 60 Direita plana, sobre salto, 40 Salto plano, esquerda 6 longa, fecha, não cortar pelo portão 50 Direita 6 sobre alto, 30 Esquerda 6 Direita 5 sobre alto, para mataburro, esquerda 5, 30 Direita 4 sobre alto, e esquerda 5 Direita 5 longa, abre sobre alto e virar esquerda a 90 graus escondida 30 Esquerda 6 sobre alto, para plano pelo meio sobre alto, 30 Esquerda 4, fecha para 3 50 Ponte asfaltada, e direita 3, fecha 30 Alto, e esquerda 4 longa, fecha, para 2 30 30 Direita 6, e esquerda 3 longa 50 pelo mataburro, asfalto, 80 Plano pelo meio sobre alto, longo, 100 Virar direita a 90 graus, corta 50 Plano pelo meio sobre salto, para cascada 50 Esquerda 4 longa, e direita 4, fecha sobre alto Esquerda 5 longa, abre 50 Possível lomba, 30 Esquerda 6, sobre salto E direita 4 longa, e direita 4 longa, abre para esquerda, 5 Asfaltada, muito longa, fecha 120 Cascalho Plano pelo meio sobre alto, mataburro, 30 Direita 4, muito longa, sobre alto E esquerda 6, e direita 6 30 Esquerda 5, muito longa, fecha, para 4 Para alto, e cautela Direita 4 longa, fecha, e esquerda 2, não cortar E direita 3 longa, fecha para 2 Para alto E esquerda 3 E direita 4 30 Virar esquerda, 90 graus, não cortar Pelo portão estreito 50 Esquerda 5 E direita 5 E esquerda 5 longa E direita 5 longa, continua E abre sobre alto duplo, 30 Direita 5 Direita 5, sobre depressão, e salto E esquerda 5 longa, sobre alto, fecha, para 4 Direita 6, sobre alto, longo, fecha, para 4, estreita E cautela, esquerda 5 longa, fecha, para 2, sobre alto 30 Direita 5 E esquerda 5, sobre possível salto E direita 4 longa, fecha, para 3, abre, sobre alto E esquerda 4, não cortar, sobre ponte estreita 80 Alto E esquerda 3, abre, sobre alto, 30 Direita 6 E esquerda 4, fecha 60, sobre chegada, e alto E parar Campeões, nós merecemos E esquerda 5, sobre esse Sobre alto, para Mataburro, esquerda 5, 30, direita. 30, esquerda 6, sobre alto, para plano pelo meio sobre alto, 30, esquerda 4, fecha para 3, 50. 30, direita 6, esquerda 3, longa. 30, direita 6, 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 direita 7, direita 6, direita 7, direita 6, direita 7, 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 dire A esquerda 6, sobressalto. O 30, direita 4, muito longa, sobressalto. E esquerda 6, e direita 6. O 30, virar esquerda 90 graus, não cortar pelo portão estreito. 50. O 30, continua e abre sobre autoduplo, 30. Direita 5, sobre depressão e salto. E esquerda. 4, estreita. E cautela, esquerda 5 longa, fecha para 3 sobre alto. E esquerda 4, não cortar sobre ponte estreita. 80. E esquerda 4, fecha. 60, sobre chegada e alto. E parar.